Aqui o soldado Baraldini. Baraldini, o que essa ração está fazendo aí na sua mão? Essa ração a gente vai usar ela para a gente, se precisar, usar o campo de Santa Bárbara. Ah, vocês vão para o campo e vai levar a ração. Isso é para quanto? 24 horas? 24 horas. Qual o cardápio aqui? Vamos lá, estrogonofe com carne bovina, arroz, feijão, carioca com linguiça e arroz. Pô, vai passar bem lá no campo, hein, meu? Não tem uma dessa aqui para mim, não? Quero uma dessa aí para mim também. Excelente, hein, essa ração aí. Ok. Obrigado, então. Bom campo para você. O pessoal aí atrás já se preparando também com o buzeiro, né? Sim, senhor. Você vai fazer qual função no acampamento? C4, senhor. O que é o C4? Soldado primeiro, municiador, senhor. Municiador. Pega munição e conduz aqui no tubo? Isso, isso mesmo. Mas eu vou fazer, pode ajudar o que for preciso no acampamento. Excelente, é isso daí. União faz a força. Obrigado, guerreiro. Obrigado.